1,80 e ganhava todas na cabeça. Mauro Galvão. 1,80, fininho e tal. Qual é o segredo, assim? Posicionamento? É o posicionamento. Eu acho que é o tempo de bola. É o... Sabe a repetição. Quanto mais você faz aquilo ali, você vai pegando. Vai entendendo como é que funciona. Aonde que vai acontecer o cruzamento. O que é fundamental para um zagueiro é ele sentir o atacante, né? Ele tem que saber onde é que o atacante está. Você não pode nunca estar aqui olhando a bola. Tem que saber. Quem vai fazer o gol? O jogador. É o jogador. Você tem que marcar ele, então. A bola é de quem? A bola é do goleiro. É. Tem o goleiro, né? Você está sempre alinhado com ele, né? Quem tem que olhar a bola ou o goleiro? É. Tu tem que olhar o teu marcador. O jogador que você marca. Você tem que olhar o atacante. Então sempre olha aqui, claro. Dá uma olhadinha na bola. Mas a bola não vai mudar a direção, né? É. Saiu o cruzamento lá, você vai ver. Já que tá. Pegou no Carepi, o cara deu uma aula em dois segundos. Falou tudo. A bola é do goleiro. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Quantos gols a gente vê o cara ligado na bola e vai vir aqui atrás?